Turn it up, turn it up, we got this Sejam muito bem-vindos ao Coxinha XP em Casa É um prazer fantástico e maravilhoso receber você por aqui E não tem como ser Coxinha XP sem a nossa exuberante, maravilhosa, estunteante Salve, salve Brasil, plateia virtual Vamos conhecer melhor uma das pessoas dessa plateia Oi Maíra, tudo bem? Tudo bom Panda, e aí? Obrigado por fazer parte da nossa plateia virtual e vir aqui conversar com a gente Eu que agradeço Eu fiquei sabendo que você é criadora de conteúdo do blog Aos Viajantes Que ajuda você a viajar melhor É isso Desde 2014 Caramba, você tá falando meu slogan melhor que eu Como é que isso tá acontecendo na sua vida, Maíra? Sempre amei viajar, desde criança Acho que todo mundo tem isso, né? De viajar Nossa, que saudade de viajar, né? Saudades do que eu não vivi ainda Quando a gente viaja, a gente toca uma parte do nosso sentimento, assim Que a gente não tem acesso o tempo inteiro Ou de formas tão fáceis quanto viajar Então eu sempre gostei Quando eu consegui ter uma independência melhor, né? Na minha vida, eu consegui realmente viajar mais Muitos amigos me pediam muitas dicas O blog, né? Aos Viajantes e o Aos Viajantes Começou pra que eu pudesse compartilhar Num lugar só As dicas que eu já compartilhava, sei lá Por e-mail, em conversa Com todos os meus amigos E aí, foi E aí você começou a desenvolver Uma nova carreira, né? Que é trabalhar com criação de conteúdo Por internet É difícil? Como é que é isso pra você? É bem desafiador, né? A gente é muito multidisciplinar Então, claro que assim Se você começa com 20 pessoas numa equipe Legal, cada uma vai ter a sua área Não é assim que começa E normalmente quem começa Começa numa paixão Então começa sozinho E aí todas essas 20 pessoas Tem que ser você É muito legal, assim Você cada dia descobre uma habilidade nova Sobre si, né? Ou tem que estudar muito Pra conseguir suprir uma necessidade Pra criar um bom conteúdo Então é sempre um desafio Tem muita coisa técnica, né? Que tem que estudar Então o que você coloca ali de conteúdo É uma parte Já aconteceu alguma coisa engraçada Com esse trabalho com internet? Pode ser que ninguém ache engraçado Mas eu acho Pode ser engraçado só na sua cabeça, né? Logo que eu comecei Foi perto da Olimpíada, né? A Olimpíada do Rio foi em 2016 E eu morava no Rio Até poucos meses antes dessa Olimpíada E assim, por ter ali aquela familiaridade com o Rio E gostar, né? De trazer um lado do Rio de moradora Moradora Eu sempre falo que eu fui moradora turista do Rio, né? Nem turista E nem carioca da gema Eu fui ali aquele início Eu resolvi fazer um guia De como as pessoas iam chegar nos locais das Olimpíadas Nessa época eu era assim Tipo, não quero aparecer Não colocava, assim Foto que eu colocava no blog Quase, assim Nunca tinha o meu rosto Eu achava que Se eu colocasse, sei lá Nossa, só uma pessoa faz esse blog Então, ele é ruim Muita gente tem isso A gente teve E aí, eu não tinha muito ali a minha cara Porém, nessa ocasião da Olimpíada Eu resolvi colocar um pouco Para as pessoas verem que eu morei lá Que eu sabia do que eu estava falando Para passar aquela credibilidade Da pessoa confiar, né? O Brasil inteiro ia ver a Olimpíada Essa época cresceu muito Engajou muito aquilo E aí, eu estava no aeroporto Porque hoje moro em Curitiba Estava morando aqui de novo Na época da Olimpíada E aí, uma pessoa me reconheceu Eu achei engraçado, entendeu? Tipo, nunca tinha, assim Como assim, eu estou no aeroporto E alguém fala assim Nossa, você é a menina Que está fazendo o negócio da Olimpíada, né? Eu falei É Foi muito legal Você está dentro da sua casa Fazendo o negócio A gente não tem ideia da exposição Que realmente o nosso trabalho faz com a gente E aí, do nada Chega alguém que você não conhece Que conhece você Tipo, você fica meio impactada Tipo, mas eu só estou fazendo o meu trabalho Eu fiquei feliz Porque, assim Eu vi a pessoa onde o meu trabalho chegou Vocês com esses eventos Têm uma possibilidade de ver, né? Agradeço você Por estar compartilhando aqui com a gente O seu profissionalismo As suas histórias A Cris vai conversar Com a Natália Kreuzer Sobre a nossa profissão E a gente vai ver agora Como é que foi isso Vai ficar Ah, que legal Aceitei a cor, então Porque essa aqui é a paleta de cor Da Natália Kreuzer Que eu já estou sabendo É verdade Eu também estou Eu também estou Acertamos Pronto, bora lá Você, esse ano Completou 10 anos de YouTube, né? Você sabe que eu estava pensando Sobre isso ontem São 10 anos de YouTube Mas na internet Eu estou desde Acho que desde os meus 14 anos Mas você já criava conteúdo? Tinha coisa no Orkut, sabe? Ah, cara Eu criava os depoimentos no Orkut Eu criava os depoimentos Os bunnypunks Os bunnypunks é muito bom, né? Nossa, maravilhoso Quando você postou Eu falei Que saudade Mas você tinha comunidade? Você já meio que pensava De uma forma mais empreendedora Na rede social? Porque assim Eu comecei com os fakes, né? Eu era daqueles fakes Que lotava perfil Tipo Mentira Ai, meu perfil lotou Vamos pro perfil novo Eu tive mais de 100 perfis Olha que loucura Meu Deus E aí, por causa disso Eu tinha tipo aqueles programas De scrap meio massiva Ai, teve uma época Que os offs, né? Das pessoas vazaram E aí, lá estava eu E aí, eu comecei a ter gente Fazendo fake meu No Orkut Mas era a sua foto? Era a minha foto As pessoas foram no meu perfil Iam me adicionar no meu perfil Eu não sei como Adolescente Eu tive a sensatez de falar assim Vou separar a minha vida pessoal Desse povo que tá chegando aqui E aí, eu fiz o perfil Pra desconhecidas E aí, eu até fazia umas fotos Meio tipo Pras pessoas, sabe? Ensaio de adolescente, né? Com a Capricho na mão Assim, sacanagem Só que, tipo assim Eu não era super famosa Que nem essas meninas Que realmente são da Capricho Eram naquela época e tal Eu lotei dois perfis meus Meu Deus E aí, eu comecei a fazer Os vídeos pra internet E aí, eu usei desses perfis Pra divulgar meus vídeos Só que na época Em 2008, eu fiz meu primeiro vídeo Era tipo sketch Que nem o Guilherme Zayden Do Confissões de um Emo E ficou horrível E etc Você tem ainda o vídeo? Eu não tenho Eu acho que eu não tenho nem Tipo, canal mais Nada assim Porque Esse meu canal que eu tenho É o meu canal mais antigo, né? Ah, sim Dos meus vídeos E eu acho que eu privei Então, mesmo se tivesse o canal Eu acompanhava muito Os vlogs lá de fora Ray William Johnson E o Shane Dawson E o Shane Dawson Eram os três que eu mais acompanhava Começaram a ter alguns mais vlogs Quer dizer, eles eram vlogs Mas o Ray William Johnson Era mais comédia e tal O PC Siqueira fez os vídeos Só falando E eu achei um formato legal Acho que meio que todo mundo Veio depois do PC E fica mais fácil Ah, você corta e tal E eu sempre fui uma pessoa Que, tipo, editava os trabalhos Da escola Então eu já tinha familiaridade Com o editor de vídeo e tal Também tentei Mas era, assim Aquele vlog da menina De 16, 17 anos, sabe? Tinha vídeo Deu no Hopi Hari Ah, muito bom! É, eu era meio revoltada Não me orgulho tanto Da Natália Da cidade De 10 em 10 anos O nosso cérebro Recebe uma atualização, né? Aí a gente começa A gente começa a olhar a atualização Da versão anterior E a gente começa a questionar Algumas coisas que aconteciam ali Eu sinto que a minha atualização Ela sofre de períodos diferentes Tipo, quando eu fiz 18 anos Eu acho que eu tive uma virada Muito louca E dos 18 pro 20 Foi outra virada muito louca Que você requestiona tudo Que você fez dos 18 aos 20, assim Eu acho que depois Quando eu cheguei nos quase 25 Pra mim foi uma outra virada E agora eu sinto que eu tô passando Por outra virada também Eu tô quase nos meus 28 Uh, muito velha É uma grande mudança, assim, né? Sim, sim Tipo, você ter 17 em 2010, né? Sim E você ter 27 em 2020, sabe? Sim Aguarde os 30 É uma mudança maravilhosa Ele vem junto com o pacote Do desprendimento social E é maravilhoso esse pacote Aproveite-o da melhor forma possível Eu precisava fazer um troço desse, viu? Ele vai chegar No momento certo ele chega Mas aí no meio desse processo De 10 anos de criação de conteúdo Você decidiu profissionalizar A sua visão de conteúdo, né? É, eu acho que foi junto com o mercado Quando a gente começou em 2010 Ninguém entendia direito Talvez os blogs entendiam mais Porque vocês já estavam profissionalizados No mercado há mais tempo Que nem hoje em dia é pra gente Tipo, ah, a gente tem uma conta no Instagram Que a rede social do momento É importante a gente estar lá Então eu acho que talvez Essa transição pra você Tenha sido mais orgânica Do que pra mim Que eu comecei no YouTube, sabe? Pra mim foi muito um lance De eu me descobrir mesmo E que aquilo ia ser uma profissão, inclusive Eu trabalhava em loja de shopping Eu meio que conciliava, né? Como eu falava de assuntos aleatórios E tudo mais Tinha periodicidade de você fazer Um vídeo por semana, né? Mas, não tinha algo assim Ah, eu vou fazer algo focado E eu já falava de série, inclusive Naquela época Só que era série assim Você, jovem Você vai gostar dessa série Ou, ah, pra quem gosta de terror Gosta da série e tal Mas nada muito técnico Aprofundado, sabe? Sim Não tinha TCC ainda de série Não tinha Fui entender a profissionalização da coisa Quando eu fechei a minha primeira publi Foi 2012 ou 13 E era estranho Porque a gente não entendia A gente não sabia cobrar, inclusive Sabe? Aí existia uma comunidadezinha Que a gente conversava ali De valores, né? Porque, tipo, todo mundo que fazia Começou no YouTube em 2010 Todo mundo se conhecia Porque eram pouquíssimos produtores De conteúdos na época Que existiam, sabe? Então a gente conversava Mais abertamente, assim Tinha uns grupinhos A gente se contava e tal E aí em 2012 também Eu quis fazer o canal de games Porque eu sempre joguei E a coitada falou assim Ah, vou juntar coisas que eu gosto, né? Já faço vídeo e vou jogar Só que, nossa Demorei muito pra acostumar Jogar falando Porque eu sempre joguei quieta Então foi muito difícil pra mim Esse processo e tal E por muito tempo Inclusive eu gravava jogando E depois eu conversava só Fazia o vlog em cima do meu jogo Ah, você narrava seu jogo? Eu não fakeava, sabe? Bateia papo Às vezes relacionado ao jogo também Em 2014 Eu acho que eu parei de fazer Uns vídeos de games E fiquei só com o vlog E foi também quando eu falei Tá, eu tenho que focar Mas aí também foi um período, né? Pra se entender E todo mundo tem fases também, né? Não é uma coisa que você faz agora E vai fazer pra sempre, assim Existe um momento que você fala assim Ah, dentro disso que eu faço Agora eu quero ficar mais específica Nesse cantinho aqui Ou então quero dar uma expandida Você já teve alguma cobrança do público? Você se sentiu pressionada? Do tipo, pô, você não faz mais isso? Ou você tá mudando muito o seu estilo? O que que aconteceu? Alguma coisa assim? Olha, eu só escuto elogios Sacanagem É porque, assim Realmente vejo mais as pessoas falando O quanto eu melhorei Ao longo dos anos E é algo que eu sinto também Eu nunca parei de estudar Tanto com relação a cinema Tanto com relação a conteúdo E também entender Conteúdos que eu assistia antes Por que que eu deixei de assistir? E voltar a assistir Porque eu acho que a gente também tem esse erro Às vezes foi ser um canal Não achar legal Por N motivos Aquela pessoa em um ano Teve um crescimento tão enorme E às vezes As pessoas só deixam de conhecer aquela pessoa E ela tá no processo dela e tal, sabe? E também pra entender Por que que eu deixei? Era desinteressante? Ou eu mudei meu gosto? Eu acho que é um constante estudo Então eu ouço hoje em dia Muito mais as pessoas falando Como eu melhorei Mas, assim Por exemplo O canal de games até hoje Falando assim Ah, você vai voltar a fazer Vídeo de games Ou pedindo pra abrir Tipo um tweet E tudo mais Games especificamente É algo que eu tenho que trabalhar Muito internamente em mim Antes de eu tentar fazer Algo relacionado O próprio canal Principal, né De séries e filmes Eu fiz um vídeo De The Last of Us E eu já Trivei o vídeo Nossa, por que? É porque é uma comunidade Tóxica E eu sinceramente Sofri muito Assim Quando eu fazia Vídeo de videogame Mas é de games De um modo geral Ou de The Last of Us? Não, de games Quando eu fiz esse vídeo Eu fiz o vídeo Como eu fazia Todos os meus outros Reportando uma notícia Quando é novidade, né Quando você não sabe Muito ainda sobre a série E as pessoas Começaram a falar Ah, esqueceu de tal detalhe Mas numa forma Muito mais agressiva E muito mais insistente Ou tipo Ah, faltou pesquisa Sendo que as pessoas Que acompanham o meu canal Sabem o quanto Me dedico com pesquisa É muito agressivo E são coisas que eu Tenho uma distância ainda Que é muito difícil Pra mim mesmo Assim, como produtora de conteúdo É um público Que talvez eu não esteja Muito preparada ainda E The Last of Us Inclusive, essa série É um conteúdo Que eu quero trazer Pra meu canal Mas É um jogo que eu gosto É um jogo que eu tenho Jogado, inclusive Só que eu não sei Lidar muito bem Com o público No geral, assim Essa é uma barreira Inclusive porque estou Trabalhando na terapia Júlia É uma barreira Que eu sei que Não é tão monstro Quanto eu vejo Na minha cabeça Não tô falando Que as pessoas São horríveis Não é isso Nada a ver, sabe É realmente Um trauma Que se criou em mim E eu acho que Às vezes um comentário Negativo que eu recebo Nesse vídeo Que seria equivalente Em outro, por exemplo Eu levo bem mais a mal Por tudo isso que eu Passei no passado Entendeu Eu acho que é uma Junção de coisas E quanto ao Conteúdo anterior Tipo Ah, que eu dava Mais opinião E tudo mais Sem ser sobre Séries e filmes Eu acho que eu não Fiquei muito associada A isso E ainda bem Porque hoje em dia Eu sinto que As pessoas precisam Ou acham que A gente precisa Ter opinião sobre tudo E eu acho que É muito importante A gente também Entender as nossas Limitações, sabe Eu compreendo Muito as minhas Limitações Do que eu posso falar Do que eu tenho Que estudar mais Eu fico muito feliz Que eu não fiquei Associada A esse tipo de conteúdo Opinativo Que você caiu Uma polêmica Hoje E você tem que Falar sobre isso Não, você cria um conteúdo Muito baseado Nos seus gostos Pessoais, né Então por isso Que eu acho legal Você tá trabalhando Essa questão dos games Porque é o seu Principal hobby, né Você passa muito tempo Jogando Sim, e eu sou uma pessoa Revelações aqui Eu sou uma pessoa Que quando eu vicio Num jogo É um negócio Meio grave Assim Tipo Você entra sempre Jogando Eu só levanto Pra ir comer E ir no banheiro Em um momento Que eu lembro Você vira pene Em The Big Bang Theory Quando ficou viciada Em jogo Exato E aí tipo Eu não levanto Eu acordo Aí eu vou Jogo Ou eu troco Meus horários Eu sou tipo Nesse nível Meu Deus Quando eu vicio No jogo Então Por exemplo The Last of Us Quando eu recebi A segunda edição Tava bem na época Eu acho que de Dark Abria aqui Mas eu não vou jogar Porque senão Eu não ia gravar Nenhum vídeo de Dark Gente Mas é grave mesmo É grave É grave Não são todos os jogos Que acontecem isso É só que você gosta É Já que acontece Fica no receio Hoje Qual que é a sua rede favorita? A sua rede principal É o YouTube É O que eu tenho ficado mais É no Instagram Sempre foi na verdade Twitter e Instagram Mas o Twitter Eu tenho sentido Um pouco de agressividade Nossa É porque eu acho Que existe Muitos cuidados Que a gente tem que ter Hoje em dia E eu não sei Eu acho que a gente Tá num momento Muito sensível Eu acho que é mais um lance Assim Tem coisas que eu não quero lidar Agora Sabe E aí o Instagram Não é que eu Ai eu gosto de fingir Que o mundo está feio Não é isso Porque no Instagram Tem vários reposts De Twitter E tudo mais Eu acho que a forma Do Instagram É diferente do Twitter O Twitter é muito Imediatista Sabe Eu acho que o que prejudica Um pouco o Twitter É o trend Porque às vezes É um assunto simples Que nem é tão relevante Assim Que nem vai mudar A opinião de todo mundo A forma de viver Mas no momento Que chega em trend Aquilo ali vai dando Quase que uma necessidade De você Dar a sua opinião Também Sabe O Twitter Faz isso muito com a gente É como se A gente tivesse Eu penso muito No recreio da escola Assim É como se fosse o Twitter E aí você tem várias pessoas Fazendo várias coisas diferentes E você está sozinha Sei lá Você decidiu ficar sozinha No recreio naquele dia Para dar uma relaxada De vez em quando Eu entro no Twitter assim E aí quando eu vejo Alguma coisa no trend E aquilo me atrai muito Eu falo Ai eu acho que eu bem Vou ficar ali naquele grupinho Falando disso Porque eu tenho opiniões Sobre esse negócio ali E aí você vai E de repente Aquilo ali está tóxico E você está embebida Da toxicidade do Twitter Do nada Em cinco minutos né É que eu gosto muito De pensar também Como eu consumo A rede social Sabe Eu acho que a gente Tem que ter certos cuidados sim Não no sentido De medo de cancelamento Nada disso sabe Mas a gente defende Tanto falar Que a gente é humano A gente não é um computador Que você pode despejar Raiva e tudo mais Eu não me sinto Bem atualmente Para ficar discutindo No Twitter Então eu sei A minha limitação Mesmo quando é um assunto Que me enfurece E está ali nos trends Tem vezes Tem vezes que eu Inclusive estou lendo Mas eu não estou Falando a respeito Sabe E eu tentei Focar muito No meu Twitter De ser uma extensão Do que é meu trabalho Eu dou minhas opiniões Às vezes E tudo mais Numa forma mais Profissional mesmo Eu não sei Porque eu postei Outro dia Que eu fiz um pudim E tudo bem Sabe Ah mas eu acho Que acompanhar O seu estilo de vida E o seu dia a dia Faz parte do seu trabalho Também Ver o que você está fazendo Tipo o que a Natália faz Entre a gravação De um vídeo A edição E a publicação Pudim Pudim Entendeu Exatamente É isso que ela está fazendo Então acho que é legal Também para a galera Que te acompanha Pô esses dias Eu estava bravíssima Com o caso do motoboy Sim Toda a situação E tem coisa que realmente Que nem você falou Não tem como não se comover Não tem como não falar a respeito Mas eu realmente tento Sempre usar minha rede social Como uma extensão lógica Das coisas que eu penso Das coisas que eu faço Dou minha opinião Mas ao mesmo tempo Procurar o que falar sobre série Ou tipo Visionar aquela série Se ela vai ser legal Para trazer no canal É algo que eu já faço Naturalmente Então eu meio que Só reproduzo isso No Twitter também Porque eu de fato Estou procurando Sobre séries e filmes Que eu possa falar no canal Então ele acaba sendo Uma extensão De parte do meu trabalho E as pessoas interagem Muito imediatamente Então é um bom termômetro mesmo Como você falou É bom de ver O que as pessoas estão dizendo Se elas estão ansiosas Principalmente quando lançam Um trailer Já dá para sentir Se aquele conteúdo Vai dar uma flopadinha Ou não Se a galera está gostando Ou não Enfim É um bom termômetro Nesse momento de quarentena Você teve alguma dificuldade De criação de conteúdo Várias Eu acho que o início Foi muito conturbado Porque eu acho Que estava num momento Que todo mundo Estava tentando Ao menos entender O que estava acontecendo E o que ia ser A partir disso Porque eu acho Que é uma coisa Que ninguém imaginava Que iria passar Independente da idade E ficar em casa Para mim É obviamente Que é um pouco Mais confortável Porque afinal Eu produzo Conteúdo de casa Já Mas ainda assim Tive meus Múltiplos surtos Principalmente com relação Ai Aparente Que não estava Seguindo a regra Ou que tinha alguma Dificuldade de entender Regra A desinformação Como é da passada Inclusive no Whatsapp Era uma batalha diária Assim As conversas As discussões E eu acho que Em outros aspectos Coisas que também Já aconteciam Passavam a irritar mais Então A gente estava Num momento Muito Explosivo Num geral Obviamente Isso refletiu sim Eu acho que teve Uma semana Que eu fiquei Sem conseguir postar Foi um bom momento Para eu entender Até mesmo A forma que eu estava Lidando com o meu conteúdo Em alguns aspectos Dessa produção Mais massiva E não que isso Seja um problema também Mas deu também Entender que eu não Precisava falar Sobretudo Que eu podia Fazer menos coisas Do que eu estava Me propondo a fazer Eu fiquei numa semana Que eu falei Cara, eu não tenho Do que falar E aí eu ficava frustrada Que não tinha o que falar Fica sem ter o que falar Tudo bem Tipo, é essa semana Sabe A própria indústria Não estava sabendo O que ela podia falar Tal série ia ser cancelada Tal filme ia lançar Realmente na data E depois Eu acho que eu dei Uma workaholicada Também Na quarentena Porque você vai ficando Meio sem ter muito O que fazer E mesmo que você Seja criativo No sentido Aqui em casa A gente passou A jogar mais board game Que era uma coisa Que a gente não fazia Tanto só nós dois A gente comprou Jogos novos Para jogar junto No videogame A gente foi fazendo A gente foi fazendo Coisas diferentes Tá criando entretenimento Chega uma hora E é isso Porque eu não sei Se você sente isso Mas toda vez Que eu estou assistindo Alguma coisa Automaticamente Mesmo que sejam conteúdos Que eu comece a assistir Pensando assim Ah, eu não vou criar Conteúdo sobre isso Eu vou assistir pra mim Em alguma situação Sempre vem aquele Balãozinho assim Do Mas isso daria Um bom conteúdo Porque eu conseguiria Fazer uma parada Maneira sobre isso E aí automaticamente Vira a hora de trabalho Quando é uma coisa Que você está fugindo A gente faz muito isso E um dos motivos Inclusive De eu começar A ver reality Foi por isso Porque eu falei Não é um conteúdo Que eu vou trazer No meu canal Mentira Falei de brincando Com fogo Mas tudo bem O que eu acabei fazendo Mas não é algo Que eu Ai, fico caçando Qual é a próxima reality E tudo mais Eu acho que só calhou De um momento Mesmo Porque eu também Estava consumindo muito BBB na época Comecei a ver reality Por isso Porque eu não estava Pensando em trabalho Quando eu via O Brincando com fogo Foi mais um lance De tipo assim Caraca Eu achava que era isso E é isso E eu queria falar sobre isso Foi só isso que aconteceu Nesse caso, sabe Antes a gente ia em cabine Por exemplo Eu não tenho mais saída A cabine Aí almoçar fora E vir pra cá E aí escrever Sei lá Alguma coisa assim, sabe Foram coisas que eu fui preenchendo Com outras coisas de trabalho Talvez de pesquisa Pra sempre trazer Um conteúdo interessante No meio da quarentena Que nada está sendo Muito lançado Quando começou Essa quarentena Que não está mais Em quarentena A partir disso Começou a vir Outras questões também Como obras voltaram Eu acho que um pouco antes Também da quarentena Dar essa estremecida Já estava Obras Pelo menos aqui no prédio E isso obviamente Refletiu No meu conteúdo também Às vezes quando eu gravo O processo é muito mais longo Eu me incomodo Eu desconcentro Porque eu tenho Déficit de atenção Então eu não consigo Eu esqueço a linha de raciocínio Eu tenho que voltar Tudo de novo Por exemplo Tinha vídeo que eu gravava Em 20 minutos Eu estou levando uma hora Para gravar O processo aumentou Consideravelmente Além de Mesmo quando não está gravando Você ficar ouvindo aquilo Constantemente Inclusive quando você precisa Quando você precisa ver um filme Uma série Para analisar Sabe Para o processo criativo Isso é muito ruim Isso para a nossa mente É muito ruim Atrapalha o ritmo de trabalho É Você às vezes não consegue Concentrar para fazer Um roteiro Mesmo que você não vá gravar Ou aí quando chega No final do dia Você está muito cansado Mentalmente Porque você ficou consumindo Aquele barulho Organicamente Você durante esse período Agora Principalmente por conta Da ausência do cinema Teve que reinventar Algum formato Porque quando a gente Fazia cinema Fazia cabine Review E tudo mais Para o canal Às vezes Tirando alguns conteúdos Que se estendem Muito mais Se for de um nicho Muito específico Que a gente cobre muito Geralmente é um vídeo Que a gente entrega Tipo a gente assiste um filme Entrega um vídeo E pronto É isso Essa é a criação De conteúdo ali E séries Geralmente As pessoas Ficam mastigando Por muito mais tempo Tem muitas mais questões Ali para você poder Discutir em vídeo Você acha que isso Também deu uma Estressada assim Na criação de conteúdo O fato da gente Estar fazendo Esses conteúdos Baseados em séries Só agora Exclusivamente Para mim Particularmente Não foi algo Que me atrapalhou tanto Porque o meu canal Mesmo falando de filme e série Série sempre foi muito forte Afinal das contas Foi que mais pessoas Estavam em casa Para assistir séries Então consecutivamente As pessoas consumiam Mais conteúdo Do canal Mas ao mesmo tempo Eu acho que Eu também Me forcei um pouco A ir atrás De outras coisas Até mesmo Para não ficar Só falando coisa De uma empresa Porque o filme Tem uma variação De estúdios E tudo mais O bom É que assim Mesmo que a gente Não tenha Não tenha novidades Saindo no cinema E tudo mais As notícias Também é uma forma De manter a indústria Rodando Girando De alguma forma Meu conteúdo Ele é associado A algo Mais novidades E o que está Assistindo agora Ou o que Assiste no futuro E tudo mais No final das contas Eu consegui tirar um proveito Eu acho que a pesquisa Só aumentou um pouco mais Pelo movimento Da indústria mesmo Da mesma forma Que existiam Muitos cancelamentos Ou muitos cancelamentos Que a gente ainda Vai ouvir falar Por uma questão De grana mesmo O estúdio Ele não pode Ficar mudando Aquele cenário Por muito tempo Ao mesmo tempo Eles também estão Trazendo novas obras Que pode ser Um grande potencial Para justamente Trazer um bom Que eles vão precisar Por esse período Que ficou parado Continuei falando Dos filmes e séries Que eu amo Ao mesmo tempo Eu desenvolvi projetos Que já vinham Sendo feitos No canal Que foi Pegar essa série E falar absurdamente Delas Era algo que eu fazia Muito com Stranger Things E aí eu comecei A fazer com outras séries Isso é um lance Que veio muito antes Tipo, eu já tinha Feito com Sabrina Também Um monte de vídeo Com La Casa de Papel Um monte de vídeo Dark foi mais ou menos Um estilo Que eu talvez gostaria De fazer mais futuramente Mas ao mesmo tempo Foi algo que me cansou muito Projetando para um futuro Talvez algo de Ter mais equipe Também Para me auxiliar Sabe E eu ficar Menos cansada Mas eu acho Que talvez Entender o meu conteúdo Até mais Algo mais aprofundado Então no final das contas Falando em criação De conteúdo Foi muito bom E eu acho Que também Só foi muito bom Porque eu me permiti Nos momentos Que eu não conseguia Fazer vídeo Não fazer Houver um momento Sim Que eu questionei Muito o meu conteúdo Se o que eu estava fazendo Era bom Se eu devia Repaginar tudo Não é tudo flores Assim Sabe O tipo das coisas Que eu estava falando Como eu estava falando Foi o que eu falei Desde o início É um constante estudo Com o seu próprio conteúdo Você estudar seu conteúdo O que está dando certo O que não está dando certo Ou às vezes Pensar em coisas A serem inseridas Ah pode não dar muito certo No início Mas no futuro Pode ser um projeto bom Sabe Para a gente encerrar Eu queria que você Desse uma dica Para a galera De alguma coisa Que você viu Nessa quarentena Pode ser seus realities Todos Pode fazer o combo reality Se você quiser Alguma coisa que Você não tenha comentado No canal Para ver tudo Que a Natália recomenda É só ir no canal dela Mas eu quero saber Algo escondido Algo do seu momento Pipoquinha E namorado no sofá Não, ó Tiveram na real Várias séries Que eu queria trazer Vídeo no canal E não trouxe Por N motivos De Ah ia ser um vídeo Muito curto E eu achava Que não ia valer a pena Eu assisti com a intenção De gravar E não acabei gravando O primeiro foi Que nos incêndios Por toda parte Maravilhoso Esse foi um vídeo Que eu queria ter feito Realmente E é uma série maravilhosa Mas também assim Penso em talvez Até fazer um vídeo Falando disso Exatamente disso Tipo Ah Coisas que eu gostei muito Ah mas é legal A gente tem que se desprender Um pouco também Do timing Que o mercado Traz pra gente Porque o povo Tá ali pra ouvir A nossa opinião O tempo todo E a gente é demandado Demais Por data de estreia Eu acho que isso É pior do que o algoritmo De qualquer rede social A data de estreia É um negócio Que fica martelando Na cabeça da gente Também é a forma Que você lida Com o negócio Já tiveram várias Estreias no mesmo dia Eu falo assim Gente Escolher um E é isso E é isso Também eu gostei muito Foi o Indefesa de Jacob Maravilhoso E da Netflix Teve a primeira série Sul-Africana Mais adolescente Que é a Sangue e Água Cara eu gostei muito Muito dessa série Eu também Fiquei com raiva do final Porque né Como é que termina desse jeito Pra gente querer a segunda temporada E não sabemos se vai ter Pra querer a segunda temporada Eu não confio mais Na dona Netflix Eu não confio mais nela Ela perdeu minha credibilidade Agora eu só acredito Renovando Não crio esperanças mais É Isso é verdade Tem que esperar a renovação E eu vou recomendar Esse reality Que estou assistindo Que eu vi no canal Da Foquinha A Netflix me recomendou Meio que no mesmo dia Eu falei assim Que loucura É isso Selling Sunset É muito louco Porque é um programa De corretoras de imóveis Só que elas são tipo Super personalidades Todas ali Sei lá São milionárias E vendem casas Pra milionários E aí é meio O mundo das celebridades Meio das casas De luxo É aquele reality Que assim Você gosta de Coisas de reforma De casas E etc E você já gosta Um pouco de reality Tipo das tretinhas Que tem Porque elas tem Muitas tretas Entre elas É incrível acompanhar Esse é aquele programa Você fala assim Como que eu não sabia Da existência dele Ou tipo Esse é um programa Que eu queria E eu não sabia É isso É isso É maravilhoso É a pílula de satisfação Que a gente nem sabia Que precisava tanto Na nossa vida Não E olha só Primeira temporada Eu maratonei tudo Num dia Porque os episódios Tem 30 minutos É É rapidinho E eu tava tipo assim Meu Deus E tipo E a que eu mais gostava Já não é a que eu gosto mais E aí Ah É incrível Gente É muito bom O reality é muito bom Eu acho que é porque A gente finge que acredita Que não tem roteiro E parece que é vida real Na nossa cabeça E aí é mais divertido De acompanhar Assim eu acho Não Mas ó Esse daí Eu aprendi a ver Qual é a parte do roteiro Do reality Não problematiza O reality Natália Não Mas eu vou dar um exemplo Do Do Ceiling Sunset Tem uma hora Que tem umas conversas Entre elas duas Tipo assim Ah então Você já conversou Com a Heather Sobre aquela treta Daquele dia Aí a outra fala assim É Ainda não Enfim E aí É sempre num momento Meio como se fosse Uma cutscene Tá acontecendo ali E elas estão Atendendo o celular Ah Tá Eu vou Vou mandar aí Sobre essa casa e tal E aí ela fala assim Amiga Vamos sair pra beber E aí tem a cena Delas tendo essa conversa Então isso Você consegue reparar Que é um roteiro Sabe É incrível Ainda assim Deixa a treta viva Bom Obrigada Por ter vindo Obrigada por ter aberto Um pouquinho mais Da sua história Queremos ver Muitas mais Versões de Natália Nos próximos dez anos Que você crie Muito mais conteúdos E aguardaremos O especial The Last of Us Quando ele chegar Ah Teremos Teremos Vamos trabalhar A cabecinha na quarentena Natália Eu tô nessa fase Eu tô me redescobrindo Redescobrindo Conto com o incentivo De vocês Incentivo Nat, obrigada Beijo pra todo mundo Que tá assistindo E até a próxima Tchau Obrigada Acabou Se você curtiu o primeiro Coxinha XP em casa Curta nosso vídeo Se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos Obrigado A nossa plateia virtual E a todos vocês Que estão aqui Nos comentários Do nosso vídeo E fica ligado Na programação Do Coxinha XP Que tá tudo aqui Na descrição Desse vídeo Beijos E até a próxima Tchau Tchau Tchau